Eu pensei que nunca ia te perder Enxerga pra você Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O prato do meu rosto é feito um temporal É vinil que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te revoltar O frio do meu corpo tem muita morte E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O prato do meu rosto é feito um temporal É vinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia Segundo a família Segundo a família e partam de vida E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te revoltar O frio do meu rosto é feito um amor O frio do meu corpo tem muita morte E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Valeu!